Olá pessoal e galerinha bem-vindos de volta aí com mais um episódio de 99 vidas, bora continuar. Estamos no meio do jogo praticamente, três fases já foram, é eu acho que são seis. Então partiu, vamos começar. Essa fase é cheia de easter eggs, vou mostrar e vou falar para vocês easter eggs, porque eu acho que vocês não vão procurar. E aí Então, olha lá. E aí E aí E aí E aí Os bonecos são iguais, mas cada vez ficam mais difíceis. Mais e mais difíceis. Mocês avançadas me matam. Ex-combo. Se você está com um banner, corta o seu combo com um baldeiro. Provavelmente essa fase vai ser minha primeira mão. É a morte. Provavelmente. Parangaba. Black Friday, quem que está vendendo ali? Seu Madruga. Aqui em fitas, quem que é? O... Thay. O Ophogan Star. Coisa boa. Coisa boa. Sucos, que delícia. Um suco que delícia, você já deve imaginar quem que é. Todo mundo conhece o... O meme, eu espero. Ai, que delícia, cara. Jailson Mendes. Quem não conhece, dá uma procurada aí o... O Jailson Mendes. Essa peça aqui que você estava procurando? Ourogena estão. Uh... Ñ impose nada. Drêmime. Ourogue. Oh! Secaira. Nossa passar a repelar jogo e vem cá vem cá vem cá vem cá eu passei dela no combo e eu vim aqui fazer isso aqui também o que eu passei paralisa e roubando vem cá ela não deixa toma quase morreu outra vez humm caramba eu fugi do trem Ainda tomei dano. Sacanagem. Tidak. 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 Milleneng. leichter empoderadaountain cancer. Precisаете. I am otkanisen. Max. Slow. bajaak. Obviamente eu vou comissão. Pulsando campeões. Ele atrapa o ''Assad'' Trapalhe zapato. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu já vou matar, hein? Mais uma fase de bonus Tipo... como chama? Strong, que bônus. Quais a boa! Quais a boa! Quais a boa! Quais a boa! O forte há de um, e uma força para escolher o que faz! Não há uma força para escolher! Não há força para escolher! Pelo menos uma coisa pra escolher! Eu tenho que embolirar! Não há força para escolher! Isso não é legal! É maneiro o poder, mas não tira dano e fica chato. O jogo de quem usar muito poder fica chato. Agora o poder da outra dá vontade de apertar. Principalmente o xiafão. Tô nesses carinhas chato, tipo essa mania aqui. Tô na graça. Tchau. 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 Quem é a comba de minhas? Foi um tchau. 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 O boneco roubado. Missão complete! Vou pôr esse, que é mais caro. Deixa esse de fora. Ah, vou comprar mais vidinha. É isso aí, galera. Mais uma vez, muitíssimo obrigado no próximo episódio, a penúltima fase do jogo. Muito obrigado a todos que assistiram. Até a próxima. Valeu! Fui! 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 Fui!